A balada está na tela da EA Sports, estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. Fala galera, é hoje, tem grito de é campeão daqui a pouquinho, faltam apenas 90 minutos para a gente conhecer o grande campeão. Tem tudo para ser um jogaço, eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui na cabine um amigo comentarista, Caio Ribeiro, é Fluminense e Flamengo. É o jogo final que decide o campeão, é o segundo capítulo de uma final que vai definir o sonho de cada um desses caras, o sonho de cada um desses torcedores. É o tipo de partida emocionante. O tricolor está escalado, o flusão está pronto para o jogo. Caio, os caras são conhecidos por se fecharem lá atrás, chamar o adversário para o campo e aí sim aproveitar o erro. Hoje, o que você espera, é por aí? Exatamente por aí. Eles vão ficar fechadinhos lá atrás, com muita aplicação tática e procurando aproveitar os contra-ataques quando o adversário der espaço. E é assim que o Mengão começa o jogo. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Tocou, tocou mal, deu de graça. Ganso. Dá dividida, limpa na bola. Passe interceptado, boa leitura de jogo. E eles vão descendo para o ataque. Boa chance para cruzar. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Para o jogo e a falta. Os cartões são inaugurados. Sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, sim. O Lani era para cartão. E cartão não tem hora. Pode cruzar dali. Boa enfiada de bola. Penalidade máxima. Jogado imprudente, o árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Para mim, não. Para mim, era lance para cartão, sim. Olha. Gol! Pênalti bem batido. Ele mete no gol. Ele converte o pênalti, vem o firme para a bola com razão e fé. Bola para o fundo do gol. Com toda a pressão em cima dele, né? Porque o goleiro se pegar, está no lucro. Se tomar, faz parte do jogo. E o placar agregado mostra que isso, Celso. É louco, 3 a 3. Toca, sofre o corte. Chega bem para roubar. Sobra campo pelo lado. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Atenção, o ataque pode ser bom. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Veio a pressão. Eles retomam a bola lá no alto. Toma, toma a bola. Numa boa. Lateral livre para avançar. Intercepta o passe na hora H. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Defesa espetacular. Para mandar para o gol. Milagre. Defesaça fantástica. Amigo, todo mundo sabe que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Mas sabe o que é legal? É uma torcida que vai muito além do Rio de Janeiro. Que transcend... Está na cara do gol. Pegou o goleiro. Ele cruza para trás. Bateu. É agora. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bola roubada. Atenção. Olha só o gol. Defesaça do goleiro. Rouba limpo. Sem pênalti na área de defesa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Chega firme no lance. É arroba-se. Enfiada perigosa. Quero ver. É só fazer. Aparece o goleiro. Tira de soco. Cara a cara para fazer. Atenção. Ainda tem chance. Gol. Que é isso. Que volei. O que ele acertou. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. Um show de gols no placar agregado. 4 a 3. Perde a posse. No mano a mano para fazer. Gol. De novo. Rápido. 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 Rapidíssimo. O senhor. Seguindo apagando a defesa. Galo. Milano. A defesa sentiu o outro gol. Precisa se recuperar. 5 a 3 no agregado. O saqueiro está vendido. Manda a bola para o gol. A bola fica fácil. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo. Placar parcial. 2 a 1. Começa o segundo tempo. Bola rolando aqui no estádio. O Olimpíada. Chega firme. Limpo e tira. Chansa de contra-ataque. Eles vão descendo. Ele carrega com opção para o passe. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Atenção. O ataque pode ser bom. Cochilou. O cachimbo caiu. Está livre. Pode descer pelo lado. Manda na área. Segunda trave. Penalidade máxima. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão. Mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara. É muito difícil o goleiro pegar. É muito difícil o goleiro pegar. Agora, a volta foi muito clara. Ponto, a falta foi muito clara. Deixe-me Hartman. Tira sem cauda. Aposta é deles. Toca, defesa corta Vai descendo com a bola Davi pode bater na área Bateu, olha o gol Gol Adivinha, o segundo está olhando firme para o hat-trick Está com a quarta parte Nenhum sinal de reação Calma, está com o sincão Eles estão totalmente perdidos Quatro a um, outra cara, bola a bola Atecipou muito bem, fez o corte Agarra com segurança, não dá rebote Dá a bola Olha só, bola na confusão A bola sai pela linha de fundo Tiro de meta marcado Vamos ver de novo Na tela da EA Sports De dentro da área, pegou de peito de pé E mandou no cantinho esquerdo Dividida limpa Perderam a posse da bola Bola recuperada, valeu a pressão Protege, usa bem o corpo Deu bem a jogada, intercepta o passe Valeu a pressão, intercepta no ataque Vai avançando com a bola Olha a batida Intercepta na área, o passe Intercepta a bola no ataque Uma bomba O goleiro pegou Bola cruzada, segunda trave É pra fazer Gol Foi uma bela assistência Um passe preciso pra quem Tá de risco Ele ficou na sala Praia a esconda Sem palco Sede com o pedido do ataque Pressão Recupera a bola no ataque Impedimento Não estava em condição legal Recuperação da bola Eles têm a posse Passou mal A defesa retoma Tenta dali Bola venenosa Defende o goleiro Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Bola cruzada Bola cruzada Tem gente Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva na área Acabou A copa Tá decidida E tem grito de É campeão Alegria pra alguns Tristeza pra outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve Muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente Nada disso Chega perto Da sensação De ser campeão É o que fica pra história Espetacular Vamos curtir Tá aí o momento Que todo mundo esperava Que vai correr o mundo Pela internet Os jogadores campeões Da copa Vão lá buscar A taça Caio Que momento importante Na carreira Desses jogadores Vilani E pra torcida Então nem se fala A galera vai à loucura Quando essa taça É levantada E aí a certeza Que o sonho Se tornou realidade É agora É agora E a taça Capitão Vibra demais Com o título Campanha sensacional Do início ao fim O time mostrou Que queria a taça E fez de tudo Pra conquistar